A garota de programa que estava completamente embriagada, Gislaine Fernanda Françoso Abrante, de 29 anos de idade, além de provocar o acidente, foi o centro das atenções. As informações são de que ela estaria na direção do Santana com placas de Maringá, que na noite desta quinta-feira bateu em outros dois veículos que passava pela Avenida Paysandu, próximo ao Brinco da Vila, na Vila Operária em Maringá. Por sorte, ninguém ficou ferido no acidente. Bom, o proprietário do veículo disse à polícia que o carro havia sido furtado. Já a jovem contesta. Dizendo que tinha sido contratada por ele para um programa amoroso. Uma confusão danada, que nem ela que estava mais pra lá do que pra cá, soube explicar direito. O que aconteceu? O que foi que aconteceu? Ele foi pra lá, falou que era pra lá, eu não sei dirigir, eu coloquei o pé pra lá, aqui no caso, eu tô na calcinha de oncinha, ele falou assim... O fato aconteceu por volta das sete e meia da noite e foi registrado pela polícia militar. A polícia militar veio aqui atender esse acidente de trânsito e o que chamou a atenção foram as duas versões diferentes, né? O proprietário do veículo disse que o seu veículo foi furtado e a moça que estava no veículo disse que estava fazendo um programa e que não há nenhuma sessão de furto, né? Agora todas as partes vão ser encaminhadas até a delegacia, as providências de trânsito já estão sendo tomadas e através agora da delegacia e a declaração das partes vamos ver o que vai acontecer. A jovem, visivelmente descontrolada, pelo jeito ainda não fazia ideia do problema que havia se metido, porque além de estar bêbada, não possuía carteira de motorista e estava sendo acusada de furto. E esse carro, onde você conseguiu o carro? Ué, dele? Ué, do moço? Ele falou assim... Prestou dele? O que você fez? Não, não lembrezei não... Você furtou? Ele falou assim, eu vou ali, pera aqui e pega eu e se soca ali e eu falo assim, eu soco o pé e fui socando o pé. Sou o melhor convidivante nessa trilha do crime. O que você faz da vida, minha querida? Eu faço, eu faço qualquer coisa que você quiser. Se for verdade a parte do furto, ela vai ser encaminhada à delegacia pela questão de furto e também embreguez ao volante, né? A parte de trânsito também não está sendo deixada de lado. Se confirmada a versão do proprietário do veículo contada à polícia, as jovens de Sleine podem ser enquadradas por no mínimo dois crimes. Primeiro, furto qualificado e depois embreguez ao volante. Uma situação bastante grave e ao mesmo tempo engraçada. Comando vermelho, vermelho, comando vermelho, até o fim. Por isso eu vou mandar, por isso eu vou mandar sim. Vai, amor. Eu faço, eu faço qualquer coisa que você quiser. Eu vou mandar, misericórdia.